Olha só, quatro adolescentes, 14 e 16 anos, foram apreendidos durante a operação no centro de Nova Resende. Olha, o que vai adiantar? Adivinha o que estava com eles? Com eles foram encontradas duas buchas de maconha e celulares. Os adolescentes foram apreendidos e levados para a delegacia juntamente com o material.